MÚSICA Vai, abre logo isso pra ver o que tem. Caramba, até que não tá ruim. Encontrei uma pulseirinha. Deve ser de ouro. Anda logo. Ainda falta encontrar o que pediram. Oi. Você tá vindo da igreja? Sim, eu fiquei um pouco mais. O seu afilhado já foi? Não. Sabe como foi doloroso me despedir do Santiago no aeroporto? Eu imagino. Eu sei o que é se separar de alguém tão querido. Eu tive os meus filhos desde então. Não houve um só dia em que eu não enchesse eles de amor e de cuidados. Eu procurei dar sempre o melhor. Agora que são adultos e que estão vivendo suas próprias vidas... Se transformaram em perfeitos estranhos pra mim. Deus queira que não aconteça o mesmo com o Santiago. Eu nunca vou entender onde foi que eu errei pra que meus filhos acabassem sendo tão cruéis comigo. Amigo, o que é um fato, Remédios, é que mulheres como nós duas sempre terminam sozinhas. Lamento muito que seu afilhado tenha ido embora. Oh, Gata. Que estranho. A porta não está trancada. A porta não tem. Não, não, não. Minha Virgem Santíssima... Meu Deus, o que é isso? Meus filhos, meus filhos... Ai... Ai... Ai, não, meu Deus... Não... Luto na família Álvares de Castilho... Uma das três gêmeas desaparecida... Provavelmente morta... Uma das três gêmeas... Uma das três gêmeas... Uma das três gêmeas... Uma das três... Música Dona Remédios, nos roubaram! Eu tinha um dinheiro escondido numa caixinha com... Umas correntes e uma medalha de ouro que foram da minha mãe. E esses infelizes miseráveis levaram. Eles levaram as minhas fotos. Claro, o que interessou para eles foram as molduras de prata. Eu não tenho outra fotografia tão boa do meu marido. Que tristeza. Não. Levaram a estatueta de porcelana que meu marido me deu quando completamos 30 anos de casados. Sim, eu me lembro bem. E esvaziaram o quarto da soledade. Forçaram a fechadura da entrada. Por isso, quando chegamos, a porta estava aberta. Sim. Aqui está o que o senhor pediu. Obrigado, rapaz. Bom trabalho. Está aí o dinheiro que eu te prometi. Pode pegar e vá embora. Escuta, senhor. E as outras coisas que roubamos... Um momentinho. Eu quero que um dos meus netos verifique tudo o que roubaram da pensão. Ficou claro? Sim. Tudo bem? Está tudo bem, senhor. Não creio que haja nenhum problema. Isso aqui era a única coisa que me interessava. Podem ficar com o resto. Está bom. Com licença, senhor. Anda. Ah, espera. Senhor. Joga esse chiclete no lixo. Eu não gosto que joguem no chão. Ficou claro? Ficou, senhor. Anda, vai. Com licença. Onde está o Marcelo? Lá dentro, falando com a Soledade, Hernandes. Nós temos que sair daqui. A minha neta está na aula de dança. E eu não quero que nos veja quando voltar. Não vou permitir que nos traia dessa maneira, compadre. Eu tenho que proteger a Soledade. É minha filha. Não faria a mesma coisa pela Remédios? Não seria capaz de matar por ela se fosse necessário? Você sabe que sim. Mas também sou capaz de cruzar qualquer limite pelo Marcelo. Não tenho como pagar tudo o que tem feito por mim. Ah, você tem como pagar, Alfredinho, com a sua vida. Ah, à vontade, compadre. Pede a seus homens para me apagarem. Vivo ou morto dá no mesmo. Eu já cuidei para que nem você nem ninguém encoste no Marcelo. Isso eu te juro. Alguém ajudou o meu compadre. O Alfredo tinha um maldito cúmplice. E não sei quem é. Antes de morrer naquele hospital, ele já tinha tudo resolvido para que ninguém duvidasse que o Marcelo Salvaterra estava morto. Tanto é que tinha um corpo lá no necrotério. E que coincidência. Com a mesma tatuagem nas costas. Não se preocupe com isso agora, avô. Já está com o Marcelo onde queria. E, pelo que eu vejo, recuperou a chave. Sim, Silvério, sim. Mas são duas chaves que eu preciso para abrir aquele maldito cofre de segurança. E tem ideia de onde posso estar? Aqui está faltando? Não. Não. Mas tem uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, sabe onde está. E esse é o problema. Para achar a outra chave, o Santiago Garcia teria que recuperar a memória. Entendeu? Você verificou bem os objetos que roubaram da pensão? Sim, vovó. Levaram dinheiro e poucas coisas de valor. Mas, na verdade, nada que signifique um risco. Só peguei deles isso. Eu sei que é importante para você. Não. Não é possível. O ser da Ana Lúcia. Mas que absurdo. Bom trabalho, Silvério. Mas vai lavar as mãos. Elas estão sujas. Tá, vovó. Não é possível. Eu quero que saibam que sinto muito que tenho roubado as coisas de vocês tanto quanto roubaram as minhas. Tem duas coisas que jamais vão roubar de você, Hélida. A sua beleza e a sua voz. Com licença, Tadeu. Mas você é ridícula, hein, pai? Com essa idade, ainda atrás da viúva. Eu, hein? Dona Remédios. Pois não? Desculpa dizer, mas que bom que eu não moro mais aqui. Já pensaram? Teriam me roubado também. Ah, tá. Como se você tivesse muito dinheiro guardado no seu quarto. Ih, minha roupa vale mais do que tudo que roubaram de vocês. Tá legal? Vai pegar leve. Vai me dar a grana? Eu tenho que voltar para o escritório. O que quer que eu faça? Roubaram tudo. Não tenho mais nada. Olha, eu tenho um pouco de dinheiro na minha carteira. De quanto você precisa, filho? Quanto, fala. Ah, o que você tiver aí, pai. Que absurdo. Você é um sem-vergonha, não é? Com essa idade, pedindo dinheiro para o seu pai, quando ninguém sabe o quanto roubaram dele também. É pra isso que serve a família, Aníbal. Pra isso que serve. Meu irmão. Pra ajudarmos, filho. Espera, eu vou te dar uma... Eu tenho um pingo de vergonha. Vem. Pois é. Eu tenho um pingo de vergonha. 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 Obrigado.